Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouvi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consome Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou Falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consome Ele está enviando consome Pra sua alma E sugue essas lágrimas do rosto E tenha calma E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Não é pra você morrer Não é pra você perder Esse teste é só pra te fazer Crescer Na escola do Senhor É que Fiel adorador É reconhecido Com o seu valor É a provação É a provação Que purifica o ombro É no fogo que Deus mostra O seu valor Mesmo que a fornalha seja Aquecida muito mais Você vai sair Você vai sair do outro lado Fica em paz Mais ou não Você não vai morrer Eu vim pra te dizer Que as promessas Que Deus fez Você irá viver Levante-se do chão Acalma o coração Deus vai fazer Aquilo que Ninguém pode Fazer Fazer É a provação Que purifica o ouro É no fogo que Deus mostra Seu valor Mesmo que a fornalha seja Aquecida muito mais Você vai sair do outro lado Fica em paz Ou não Você não vai morrer Eu vim pra te dizer Que as promessas Que Deus fez Você irá viver Levante-se do chão Acalma o coração Deus vai fazer Aquilo que Ninguém pode Não Você não vai morrer Eu vim pra te dizer Eu vim pra te dizer Que as promessas Que Deus fez Você irá viver Levante-se do chão E acalma o coração Deus vai fazer Aquilo que Ninguém pode Fazer Eu vim pra te dizer Você foi Meu socorro presente Nas horas de angústia Você foi A palavra mais certa Os momentos de dúvida Você foi Você foi A voz que me acalmava Quando eu triste Chorava Você foi Meu amigo fiel Quando eu mais precisava E não há nada E não há nada Que se compare Ao teu amor És a fonte Que joga pra vida Eterna Senhor Não encontro Palavras Para descrever Quem tu és Quando eu olho Pra cruz Eu te adoro E me humilho Aos teus pés Você foi A voz que me acalmava Quando eu triste Chorava Você foi Meu amigo fiel Quando eu mais precisava E não há nada Que se compare Ao teu amor És a fonte Que joga pra vida Eterna Senhor Não encontro Palavras Para descrever Quem tu és Quando eu olho Pra cruz Eu te adoro E me humilho Aos teus pés Quando eu olho Pra cruz Eu te adoro E me humilho Aos teus pés Quando eu olho Pra cruz Eu te adoro E me humilho Aos teus pés Aos teus pés Aos teus pés Vou me levantar Vou me levantar Isso é tudo Isso é tudo que mais quero Estou desesperado Pra ter sua presença Em minha vida Em minha casa Eta em minha casa Vem cear comigo Sua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa Te ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Isso é tudo Isso é tudo que preciso Isso é tudo que mais quero Estou desesperado Pra ter sua presença Em minha vida Em minha casa Eta em minha casa Vem cear comigo Sua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa Te ir embora Se quiser pousar Minha casa Minha casa Minha casa É seu lugar Eta em minha casa Vem cear Vem cear comigo Vem cear comigo É seu lugar É seu lugar Que chora De alguém De alguém De você Exige um saulo Que não quer morrer Por trás Por trás de toda É seu lugar Que fizeram Isso vai valendo Duas muralhas Que tu não Que tu não pode Que tu não consegue Meu Deus Meu Deus Meu Deus é com você Não há o que te atrapalhe Eu derrubo Asso muralhas Pra você passar Vai passar Vai passar Vai passar Pode o mundo inteiro Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esqueceu Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas na vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho, eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peça a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho, eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar E se a vida complicar Quem sou eu? Aquele que já foi vendido Para ser escravo Mas Deus em mim cuidou Mas Deus em mim cuidou Quem sou eu? Já fui jogado pros leões Para ser devorado Mas a boca deles O meu Deus Fechou Quem sou eu? Agar levando Ismael Pra morrer no deserto Elias dentro da caverna Sem ninguém por perto Sem ninguém por perto Davi diante de Golias Com pedra nas mãos Mas Deus me ajudou Mas Deus me ajudou Aquela vida de escravo honrado Eu saí Disseram que eu tinha morrido Mas estou aqui Eu sobrevivi Passei no vale da tortura Mas sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Estive quase morto Mas a mão de Deus Chegou pra me acudir Eu sobrevivi Eu sobrevivi Enfrentei gigantes Até fui ferido Mas eu não perdi Quem sou eu? Agar levando Ismael Agar levando Ismael Pra morrer no deserto Elias Elias dentro da caverna Sem ninguém por perto Davi diante de Golias Com pedra nas mãos Mas Deus me ajudou Aquela vida de escravo honrado Eu saí Disseram que eu tinha morrido Mas estou aqui Passei no vale da tortura Mas sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Estive quase morto Mas a mão de Deus Chegou pra me acudir Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Enfrentei gigantes Até fui ferido Mas eu não perdi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Five quase morto Mas a mão de Deus Chegou pra me acudir Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Enfrentei gigantes Até fui ferido Mas eu não perdi Pedras que me tiram Pedras que me apontam São levantes pra tentar me meter Prazes que me acusam Línguas que me zombam Tudo isso pra tentar me vencer Mortas que se fecham Planos não cumpridos Sonhos que se acabam Projetos perdidos Não podem me impedir Não vão me apagar Pois quem me chamou Me capacitou Pra não desistir de lutar Eu sou assim Não existe desafio Que eu não toque Não existe mal nenhum Que me derrote Eu sou fruto de um projeto Elaborado Na cruz Eu sou assim Não existe maldição Que me impeça Hoje eu sei que estou Debaixo da promessa Meu chamado Foi selado Pelo sangue De Jesus Eu sou assim Rodas que se fecham Planos não cumpridos Sonhos que se acabam, projetos perdidos Não podem me impedir, não vão me apagar Pois quem me chamou, me capacitou pra não desistir de lutar Eu sou assim, não existe desafio que eu não toque Não existe mal nenhum que me derrote Eu sou fruto de um projeto elaborado na cruz Eu sou assim, não existe maldição que me impeça Hoje eu sei que estou debaixo da promessa Meu chamado foi selado pelo sangue de Jesus Eu sou assim, não existe desafio que eu não toque Não existe mal nenhum que me derrote Eu sou fruto de um projeto elaborado na cruz Eu sou assim, não existe maldição que me impeça Oh, 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 oh Se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal Eu só Eu só quero adorar Se inscreva no canal Tudo que você Tudo que eu tenho Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aqui E tem muito bom gosto 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 E tem certeza que quem ouvir esse DVD vai se apaixonar por ele É um imenso prazer estar participando dele E desde a primeira vez que eu fiz E eu veio aqui E eu fiquei aqui, eu fiquei aqui, eu fiquei aqui, eu fiquei aqui, eu fiquei apaixonada pelo cantor